o jogo é puro forfão não consigo ver algo competitivo nele esse é um fator também difícil e tem pirata o mundo em terra é muito chato assistir é isso né eu acho que snap é mais divertido de assistir mas é menos competitivo eu não sei ele morre depois do hype e morrer é uma palavra muito forte ele demora para morrer velho porque ele é um bom jogo ele vai demorar um pouco mas eu sei tipo antes de ele lançar oficialmente os números deles só desciam eu tava analisando e tipo eu não tinha lançado ainda sabe mas ele tava meio que em open beta para várias regiões do mundo inclusive inclusive estados unidos e tipo aqui no brasil não vejo jogo explodindo é meio que isso eu não posso focar em tudo viu não vi não tô indo eu não vejo nerdcast vejo um e eu não vejo quase nada mexe boa sorte na peleja e eu acredito em você apostas vou 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 fazer uma aposta para vocês aí e vamos lá apostas e temos novos recrutas com eles sua tropa terá um pouco mais de magia e tal vez que uma bolha de quem joga no celular assiste stream é então tipo cadê o peor que tipo o marvel snap tomou umas decisões que afastou um pouco público que tinha eles voltaram atrás estão atendendo as a o que os públicos estão estão comentando e ele parece muito bem direcionado jogo mas é isso por enquanto é difícil de botar a fé né boa sorte na peleja e eu acredito em você e sacanagem é esse mesmo o pessoal me judiando aqui o bzk valeu pelo chão não se preocupe você vai pegar e pux de jeito na próxima o banidaço eu vou fazer esse bloco aqui mesmo e como o time plane é de ver é não de que a forma é esquisito eu vou fazer esse bloco o saco do loco e isso play Ah, é jogado agora Pera, sempre foi assim? Ah, eu não lembro, mano Sempre foi assim? Não lembro, eu achei que era comprado Acho que eu tô fodido com o Silas Ui, 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 ui Uia Uia lá Nossa, 18 de ouro Tomar no seu cu Morrer só 20 é pouco, hein, mano Vai ser um belo começo pra gente, hein Ah, quem é o buffo? Seguindo que eu tenho que buffar esse por causa da ordem Tudo bem? Começo forte aqui, hein Começo legal Vamos mostrar pra vocês Eu ia mostrar na Twitch, assim, como os números dele só decaíram e decaíram, né Tipo, dá pra mostrar assim Tipo, antes de fazer o vídeo, eu falei, tipo, ele... Mas olha agora, bom, lançamento 27 mil de pick Monstruoso Continue assim Seus lacaios pontam com você Talvez eu tô comendo bola e não jogar no lançamento, pelo menos, né, velho Não sei É que eu tô tão animado com o TFT Foi bufado Foi bufado, foi o buff Entendi Não, bom, não baixe a cabeça Era perdi? Então, empatei Ontem eu tinha nenhum BR streamando Hoje tinha uns 4 ou 5 Parece faltar algo no jogo Viu o que acontece quando você se veste de acaíram? E que não é bom fazer mudanças com nerfs e buffs? Eu não acompanhei tanto afinco assim, mas rolou sem nerfs e buffs Aí no começo do jogo também, no hardstone também teve nerfs e buffs, né, então sei lá Eu senti muita falta de mulligan nele Pô, aí é foda, né, mano, tipo, o jogo tem 10 cartas, velho Acho que é justo não ter um mulligan Se tivesse que ter um mulligan, teria sido, tipo, você pode trocar uma carta com essa mão, sei lá Acho que isso deve ter sido algo que eles debateram bastante Porra Esperava algo um pouco melhor aqui, velho Posso trocar isso por isso aqui Meio ruim pra caralho, mas ativa isso melhor Pega esse paro nojento, né, sei lá Dá uns buffs nossos mulloquinhos Hoje é dia de palatinar? Putz, não vai rolar hoje Isso é o pior Já que segunda cena dessa na parte que você podia tentar na primeira hora da live Pra testar a recepção do seu pul Mayfield com um Snap Hum Mas é foda, tipo, ser só um dia da semana É meio x E achei que tava jogando agora, velho Joguei umas 4 partidas que vem o meu drop 5 e o meu único drop 6 Você tem que tirar um drop 5, talvez, do seu deck Puxa nisso Iago, vale o plus Mas que vem eu vou inteirar 4 milhões de anos de sub Coisa pica Encontrei os melhores lacaios para lutar ao seu lado Bora sonhar galera, bora sonhar Pode até não ser o lacai mais poderoso do campo, mas é corajoso Ó, é bem cedo, velho, turno 7 Bora Big Swap Uau, muito bom Oh shit Zero miss plays, bora Cara, não me acostumei a ser herói novo, assim, desse de bagulho Sou burro Ai, dum-dum Dum-dum você é invencível você é invencível desastroso por enquanto por que poison no que tem meu... fala português alienígena filha da rua não entendi nada, fala direito porra escreve direitos teclados só... ninguém valeu pelo ser, seja bem-vindo mestre do pvp 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 Por que poison do que tem menos ida? Porque ele é o que tem menos ataque também Aí eu deixo a peça mais útil na mesa Veja, ele matou alguém Você faz esse jogo parecer divertido Esse jogo é super divertido Eu sabia que você venceria Eu sabia que você venceria Uau Acho que eu vou roletar isso aqui Tem tanta coisa melhor que pode vir Ainda mais com isso Deixa eu misplay leve Finalmente Pufo, é esse? Esqueci tal ordem que eu tenho que fazer aqui É muito valor Eu não sei Bufa isso Um, dois Três Um lacaio muito nobre para mudar ao seu lado Mas é claro que eu posso receber esse Tome aqui ouro por ele Esquisito Talvez isso aqui não foi certo Que daí eu tô me dando completo log aqui, né? Vem, qualquer coisa que vem nisso aqui Tamo indo Tamo começando a crescer Você é invencível Você é invencível Vou prestar mais atenção nos meus oponentes Estou comentando misplays aqui De não olhar meus oponentes O VD outro dia nem foi triste, né? Mas acho que tinha que ser feito Temos novos regrupas Com eles Sua tropa Para terá um pouco mais de magia Nossa, isso foi bom, hein? Isso foi legal Alô, blizzard? Eu acho que eu baixo isso aqui primeiro mesmo Mas é claro que eu posso receber esse Tome aqui ouro por ele Não, eu esqueci disso aqui, velho Eu sempre comento esse misplay de sempre, velho Eu esqueço quando eu adoro isso aqui É duas roletadas Mas beleza, tamo indo Tamo indo Tamo indo, tamo indo Tinha que ter alguma misplay, né? Eu achei que eu tava jogando bonito Achei que eu tava fazendo legal Mas não, alguma misplay tinha que acontecer, galera Era necessário pra ser o Tadeu, velho Era necessário, velho Tá quase lá, garotão Tá quase lá Porque esse cara tem que morrer agora, velho Porque ele tá quase lá, mano, né? Tipo, ele tá a um barão de distância Pra ser um incômodo enorme O nome vai sobreviver, eu acredito, eu acredito Bate duas vezes aqui Não, velho Qual é? Ele tá vivo? Vou te dar na isso Não sei como tá Ótimo Sai sapo Subo na minha frente Você foi bem demais nessa batalha Ué, é grande, né? Acho que eu tenho que pegar Tudo bem, a gente faz assim Esse aqui não tá tão grande Eu tô sendo enganado Tome Começar a pegar esses elementais Acho que eu vou pegar esses elementais agora Inclusive Na verdade eu acho que eu vou dar lock Né? Porque se eu comprar ele agora Eu vou me dar lock aqui, né? Eu vou ter que vender Sei lá isso Ou o nome A gente tá grande, né? Podemos se dar lock aqui, velho A gente tá no décimo de primeiro turno Os caras tão crescendo bem rápido Eu acho que foi um erro Comprar esses elementais aqui Tem que começar a priorizar Os elementais bons de verdade Deixa eu evitar Qualquer desastre aqui de De cleave Tá morrendo Esses bichos cresceram rápido, hein, velho Bom hit inicial pra mim Bom hit Bom hit Bom hit Bom hit Belíssimo hit Você tá legal Mas você tá legal Esse cara não tá legal, não Você é uma ambulância, maluco É verdade, né? Eu tenho isso também, né, velho? Tô esquecendo disso Tá na hora de vir A trinca de nome, ô Sabedoria desbalanceada Tá na hora já, né? Não, não Trinca errada, cara Você tá alucinando Esse aqui não tem como passar, né? Pô, esse aqui eu passo? E não, né? Nossa Nossa Vamos apimentar as coisas Hum 46, 46, né? Que engraçado é que eu acho que eu não dou lock nisso Isso é bom É a única coisa que eu quero, acho Daqui É melhor procurar nome? Não, galera Tô Tô com isso Que faz eu roletar muito Roletar muito Eu consigo trinca relativamente fácil Eu consigo trinca Eu consigo nome Eu tenho bola A sabedoria desbalanceada Tem o costume de dar uma mesa Que é uma cópia da minha Que foi o que aconteceu agora E é isso que eu tava jogando o tempo inteiro E tá lá Cagado Cagado Pra quem não sabe Jogar o joguinho Só se for, velho Tô seguindo o protocolo da cabeça, velho Milhares de poes Se tem um jeito de perder é assim, velho Mas não é hoje Que eu vou perder Só na minha frente Mais uns buffzinhos pra gente Que tava pouco É muito buff pra deixar passar Mas os elementais sempre vão vir, velho Eu só quero isso aqui Porque é uma peça muito importante E tipo, tem elementais melhores pra eu pegar Tipo, isso aqui é um buff direto Isso aqui eu acho que eu não pego Por enquanto eu posso vender isso Eu suponho Por enquanto eu não preciso vender, né Não faz se debatir Eu acho que é um erro É isso que a cabecinha faz Acho que eu só pego, né E largo Posso ter que vender isso Eu acho Isso Não sei Ah, isso foi um misplay Podia ter feito melhor Eu poderia Ter buffado um pouco mais Posso vender isso aqui Posso vender o nome também Mas por enquanto eu tô tão grande Que eu seguro Não tem problema Existe algo mais belo Do que a leonard Desse o acaio Meu Deus do céu Meu Deus do céu Essa coisa tá ficando Meio insana Próximo bicho A sair É Não sei Vencer aqui É seu destino Nossa senhora Esse cara vai ser atropelado Quase Quase, cara Quase Essa missão é muito quebrada Ela é forte mesmo Mas normalmente ela é difícil de fazer O que me surpreendeu Com esse herói que é ruim A missão tava muito fácil de fazer Foi muito fácil de completar ela Foi o que? 20 lacais pra morrer, né Culpa burra Eu não quero pá, galera Eu quero os elementais de rank 4 Pra baixo Eu não quero nada Do meu rank 5 Esse cara tá de javatusco Então se ele tá de javatusco Vamos crescer só mais um pouquinho Acho que tá na hora De vender esse, hein Vai ter roupa pra caralho Aqui Não tem problema Um lacaiio muito nobre Para lutar ao seu lado Óbvio se me explica Meu Deus do céu Calma aí, joguinho Calma aí, joguinho Não é assim Não é assim, joguinho Não é assim, joguinho Calma aí, calma aí, velho Você tá me deixando meio louco aqui, velho Calma aí Por enquanto, vamos assim, né Esse eu vou dar o lock, velho Não vou ser muito ganancioso Vamos dar o lock aqui, vai Vamos dar o lock Vou dar o lockzinho humilde, vai Tá bom Isso aqui eu pego Vai, isso aqui tudo bem Vou pegar, vai Vou pegar Não é das melhores mesas Mas, né A gente trabalha com o que tá aparecendo pra gente Tudo bem Tudo bem, né Como um jogador bom Cujo eu sou Eu me flexibilizo diante das circunstâncias Tá lá Ele tá, ele tá rank 4 Eu tô achando isso justamente que eu tô no rank 4 Se vocês Se eu fosse um jogador burro igual a Rosângela Você teria um padro, velho Pronto, falei Pronto, pronto, falei Falei Falei, falei Falei Caralho, 260, velho Fudeu Mano, eu vou perder aqui, alô Vou perder aqui, alô Pô, nem vou poder fazer a play Não, pera, pera Ai, mas não sei se exato, velho Não Eu queria mais um turno, velho Ah, meu Deus Ah, meu Deus Que zique esse jogo, velho Tudo bem, tudo bem Vida segue Tá lá E o quê? E os dagos abertos estão como? Os dagos abertos Enchem, bom Chorando Mandando é fácil Seu Tadeu É foda, né As estatísticas não mentem, velho Tadeu, eu tô top 4 Oito semanas que eu tô top 4, velho Eu só tô subindo Tadeu 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 Tadeu